Música Música Eu quero saudar as crianças com a paz do Senhor Nós vamos dar início a nossa aula de hoje Clamando pelo poder que há no sangue de Jesus Vamos fechar os nossos olhos e fazer o clamor Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Este sangue que limpa o nosso coração Pedimos a tua bênção Senhor, que a tua palavra, Senhor, esteja guardada no coração das tuas crianças Liberta-nos, dá-nos a tua bênção Nós oramos em nome de Jesus, amém Nós vamos cantar o hino Sei que na cruz seu sangue verteu Música Sei que na cruz seu sangue verteu Morreu ali meu Senhor Mas no terceiro dia ressuscitou Pra me dar o céu de amor Eu quero Jesus Eu quero Jesus que me salva Eu quero Jesus que me salva Eu quero Jesus que me salva Com Ele quero ir ao céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Eu quero morar com meu Jesus Lá no céu Lá no céu Lá no céu Eu quero morar com meu Jesus Nós vamos cantar mais um louvor com muita alegria Maranata 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 Em breve Jesus virá Maranata Maranata Jesus Jesus Eu vou subir Maranata Paz a prometa Pois a prometa escutarei E logo as nuvens com Jesus me encontrarei Desperta a igreja Vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá Maranata, Maranata, Jesus deve virar Maranata, Maranata, Jesus deve virar Eu vou sumir, mas eu prometo e escutarei E o alto dos nubes com Jesus me encontrarei Desperta, igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá Desperta, igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá O nosso assunto do mês de julho, nós estamos falando sobre a fé viva E o que é fé? Fé é alguma coisa que a gente espera A gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer Porque o Espírito Santo revela o nosso coração O nosso estudo de hoje é Jesus, o autor e consumador da nossa fé Vamos ler o texto? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé Está no livro de Hebreus 12, 2a Para falarmos desse assunto Sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé Nós vamos falar sobre uma corrida Todos sabem o que é uma corrida Ela tem um início e tem um fim E a Bíblia nos compara com corredores A Bíblia compara nossa vida espiritual Com a vida de um corredor Olha, o corredor antigamente Ele ganhava uma coroa Hoje ele ganha uma medalha Ou ele ganha um troféu Então, o corredor, ele corre Para quê? Para ganhar um prêmio E toda corrida tem, ó Um ponto de partida Todos ficam na mesma direção E eles saem correndo forte Para alcançar o seu prêmio E o nosso prêmio? Qual é o nosso prêmio Como servo do Senhor? O nosso prêmio é alcançarmos a coroa da vida Mas o atleta, ele pode parar no meio do caminho? Olha, o atleta pode parar? Não Todo atleta tem um treinador E ele precisa obedecer O treinador a todo tempo Ele tem que ter cuidado E obedecer o treinador Se o atleta não comer direito Se o atleta não dormir direito Ele vai vencer a corrida? Ó, não Ele não vai vencer a corrida Na nossa vida Acontece a mesma coisa Nós temos um treinador E o nosso treinador é quem? É o Espírito Santo O Espírito Santo nos treina Para chegarmos ao ponto da vida eterna O ponto de chegada para a vida eterna E ele nos treina Alimentando com a palavra Ele nos treina Guardando a fé no coração Descansando no Senhor Porque ele vai nos dar vitória Para chegarmos até o final Mas muitas coisas Acontecem no meio do caminho No meio dessa corrida Acontecem coisas Para a gente desistir Vocês sabiam? Vocês sabiam, né? Acontece, por exemplo, a mentira Ah, eu não quero assistir a aula de EBD Não, eu estou brincando Não quero assistir a aula Não quero cantar Não quero orar Essas coisas nos tornam fracos Vocês sabiam de um segredo? O nosso corpo Olha, esse nosso corpo aqui Precisa de alimento O que a gente faz Para deixar esse corpo forte Saudável? A gente toma café A gente almoça Lancha A gente janta A gente come A gente come Para deixar esse corpo Muito forte Assim acontece Com a nossa vida espiritual O nosso coração A nossa alma Precisa de alimentar Do Espírito Santo Da Palavra de Deus E esse nosso treinador Nós temos um treinador também E o nosso treinador O Espírito Santo Ele nos ajuda Como? Ele nos ensina Ele nos alimenta Com a Palavra de Deus Quando a gente Ouve Olha, vocês estão sendo alimentados Com a Palavra de Deus Porque vocês estão ouvindo A Palavra de Deus O nosso treinador Ele nos ensina A caminhar Olhando Para Jesus O autor E o consumador Da nossa fé E o que é Autor E consumador Da fé Autor É aquele que inicia Que cria Alguma coisa Aí eu fiz um desenho Eu fiz um desenho bonito Eu sou autora Do meu desenho Então o autor É aquele que cria Que inicia Todas as coisas E Jesus É o início Da nossa corrida Sabe por quê? Porque Deus O Pai Prometeu Que ia mandar Jesus Lá do céu Ele viria morrer Por nós Para salvar A nossa vida E o que Que a gente Precisa fazer Primeiro O início De tudo É aceitar Jesus No nosso coração Vamos ler Todo mundo junto Jesus É o único Salvador Não há outro nome Que possa salvar A nossa vida Jesus É o nosso Único Salvador É ele Que nos levará Ao final Dessa corrida E o que Que é Consumador Ah Consumador É aquele Que termina Eu fiz O meu desenho Agora eu pintei O meu desenho Eu terminei O meu trabalho A minha obra De arte Jesus É assim Ele foi o início Ele veio Para a terra Ele morreu Por nós Ele sofreu Jesus teve Fome Jesus teve Frio Sentiu Frio Jesus Jesus sentiu Fome Sede Ele sentiu Toda Nossa dor E quando ele morreu Ele levou Toda Nossa dor Com ele Mas ele Só morreu Não Ao derramar O seu sangue Poderoso Ele abriu Um véu Isso Ele abriu Um véu Um caminho Para nós Falarmos Com Deus Diretamente Eu posso Falar com Deus Agora Senhor me ouve E ele também Abriu esse caminho Para Deus Nos ver E falar Conosco O sangue De Jesus Abriu esse caminho Nos dando Comunhão Com ele Mas Jesus Só morreu Não Jesus Ressuscitou Aleluia Glória a Jesus O nosso Jesus Amado Que morreu Por nós Enviado Por Deus Ele venceu A morte Ele saiu Da sepultura Ele venceu A morte Olha Toda a escuridão Jesus Estava ali dentro Mas ele Saiu Por ele Mesmo Ele levantou Venceu A morte Aleluia E quando ele Vence a morte Ele venceu O inimigo E hoje Nós somos Vitoriosas Quando nós Clamamos Pelo sangue De Jesus Quando nós Deixamos O Espírito Santo Trabalhar No nosso coração Olha E Jesus Só morreu Ressuscitou Não Jesus Vai Voltar Jesus Ressuscitou E vai Voltar Para buscar A sua Igreja Glória Jesus O nosso Jesus Vai voltar Olha Enquanto eles Voltarem O que vai acontecer A nossa corrida Vai chegar Ao fim Acabou Chegamos Vitoriosos Nesse dia Vamos alcançar O nosso prêmio Qual é o nosso prêmio? A vida Eterna Quem não quer ganhar A vida Eterna Morar Num lugar Maravilhoso Numa cidade Santa Numa Cidade Em que não tem Choro Não tem Tristeza Olha só A alegria A luz do Senhor Vai brilhar No nosso coração Agora Enquanto esse dia Não chega O que nós vamos Parar Ó Quieto Ó Esquecer Do Senhor Não fazer Nada Não Nós vamos Crescer Com o Senhor Nós vamos Crescer Olhando Para Jesus E ó Toda glória Seja dada A Jesus O autor Da nossa Fé Nós não Podemos Esquecer Disso De glorificar O Senhor Porque ele é O autor Da nossa Fé Enquanto nós Esperamos Jesus Voltar Nós temos Que separar Um tempo Do nosso dia Para fazer Isso Para buscar O Senhor Eu não falei Que o nosso corpo Precisa De De um alimento A nossa alma Também precisa Então você Criança Deve deixar Um tempo Para buscar O Senhor Como você vai Buscar O Senhor Vai orar O Senhor O Senhor Me dá Uma benção Salva O meu pai Ou salva Minha mãe O meu familiar Que está doente Você vai tirar Esse tempo Para buscar O Senhor Você vai assistir As aulas Da escola Bíblica Você vai assistir A de hoje Você pode assistir Amanhã A outra A outra Que já passou Mas todos Os dias Você tem que ter Um tempo Para alimentar O seu coração A sua alma Para que você Fique forte E chegue ao final Da corrida Por último Pela fé Ó fé Aquilo que a gente Não vê Fé Aquilo que a gente Não vê E espera Pela fé Temos a certeza Que Jesus Em breve Nos levará Para o céu E o Senhor Quando a gente Vive aquela vida Espiritual Algo com o Senhor Ele acontece Alguma coisa Na nossa vida E que aumenta A nossa fé Eu conheci Uma menina De três anos Ela tinha Três aninhos Um dia Uma tarde Ela estava Na casa dela E o Senhor Falou O coração dela O ouvido dela Ela falou Mãe Vamos orar Para o papai E a mãe dela Teve fé Que Deus Mostrou isso Para ela Falou isso Para ela Ajoelharam Oraram Pediram Senhor Guarda O papai Senhor Dá uma bênção A ele Elas terminaram De orar E daqui a pouco O telefone Toca O telefone Toca E o pai Está assim Olha Eu recebi Um livramento Agora É sim Eu fui assaltado O ladrão Ia me matar Mas o Senhor Me livrou Aconteceu Alguma coisa Que eles correram O Senhor Me livrou Da morte Aleluia O Senhor Faz isso Sabe para quê? Para nós Vencermos As nossas batalhas Olha E guardar o Senhor Jesus Guardar o exemplo De obediência De Jesus No nosso coração E guardar o exemplo De obediência É isso Como Jesus Obedeceu A Deus Pai Jesus Obedeceu A Deus Pai Morrendo Ressuscitando 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 E agora Ele vai voltar Para buscar A sua igreja Aleluia Glória Seja dada Ao nome do Senhor Quero andar Sempre com Jesus A eternidade Ele me compôs E quando a luta Tiver que enfrentar Ele estará A me proteger Sustenta-me Pega a minha mão Levanta-me Dá-me a salvação Crescer com Ele É o maior tesouro Trabalhar para Ele É a minha adoração Trabalhar para Ele É a minha adoração Nós estamos chegando Ao final da nossa aula E nós vamos orar Ao Senhor Nós vamos pedir Ao Senhor Uma bênção Para o nosso coração Para que essa palavra Fique guardada Aqui dentro Senhor Deus Nós agradecemos Ao Senhor Nós te bem dizemos Pela tua palavra Que é viva Senhor Que alimenta O nosso coração Que nos ensina Senhor A chegarmos Ao final Desta corrida E recebermos O nosso prêmio Da coroa da vida Pedimos que esta palavra Posso entrar Posso entrar no coração Das tuas crianças Posso entrar nos lares Salvando Curando Libertando Senhor Nós oramos Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor A paz do Senhor See you Amém Então A paz do Senhor